Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, pra fazer esse sapatinho, esse modelo super fácil, eu usei aqui a agulha 2,5 e o fio mais bebê. Eu vou fazer para o tamanhozinho de 0 a 3 meses, mas usado até para o tamanho de recém-nascido, tá gente? Mas ele dá sim até 2, 3 meses. Eu vou calcular em cima do pezinho de 9 centímetros. Bom, para começar, nós vamos fazer 13 correntinhas. Fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7. Essas 13 correntinhas equivalem a 6 centímetros. Essa parte é a altura do sapatinho, tá bom? Depois disso, vamos vir aqui no próximo a correntinha, próximo ponto, fazemos um ponto baixo. Venho aqui na próxima, faço um ponto baixo, na próxima correntinha, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo pontos baixos em cada correntinha aqui da fileira anterior. Vamos fazer dessa forma até chegar no final dessa fileira. Chegando aqui no final da fileira, vamos fazer duas correntinhas e vamos virar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos vir nesse próximo ponto e fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos seguir fazendo pontos altos até o final dessa fileira. Se você também quiser contar seus pontos, nós ficamos em todas as fileiras, só não a primeira. A primeira foram 13 pontos. Depois disso, ficamos sempre com 12 pontos, tá? Bom, terminando essa fileira, vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Essa aqui a gente não faz, porque a correntinha já equivale aqui ao primeiro ponto. Venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. E seguiremos fazendo pontos baixos até o final dessa fileira. E pra finalizar a fileira, vamos fazer um ponto baixo aqui nessa correntinha, na segunda correntinha. Agora, vamos fazer duas correntinhas, vamos virar. E agora, vamos trabalhar fazendo ponto alto em relevo, pegando pela frente, ó. Venho nesse próximo ponto, puxo a minha laçada e aqui atrás faço um ponto alto. Depois disso, e no próximo ponto, fazemos um ponto alto normal. No seguinte, um ponto alto em relevo, ó. Puxo ele, um pontinho alto. Em cima do próximo, um ponto alto normal. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto em relevo. E no seguinte, um ponto alto normal. Esse é o ponto alpino, tá, gente? Venho aqui no próximo, um ponto alto em relevo. E no seguinte, um ponto alto normal. Vamos fazer até o final. Esse próximo, um ponto alto em relevo. E o próximo, um ponto alto normal. Esse último aqui, nós ainda temos esse último aqui, que são as correntinhas. Sempre, você vai finalizar fazendo um ponto alto nas correntinhas, na segunda correntinha, tá? Você finaliza a sua fileira dessa forma. Um ponto alto. E olha que bonito, gente. Agora, nós vamos repetir o padrão. Vamos fazer uma correntinha, viramos. Venho aqui nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E sigo fazendo apenas pontos baixos nessa fileira. Vamos lá? Mostrar aqui pra quem é iniciante, inclusive, um ponto baixo na segunda correntinha dessas correntinhas, tá bom? Sempre você vai trabalhar fazendo dessa forma. Agora, vamos fazer uma, duas correntinhas, vamos virar. E já venho agora aqui para esse ponto alto em relevo. E vou fazer novamente um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Você dá uma esticadinha no seu ponto, tá, gente? Pra ficar bem bacana. Pra não ficar muito apertado aqui. Porque, se não, ele pode começar a repuxar. Então, você deixa ele folgadinho. Em cima desse próximo, ó. Igualzinho. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. O próximo está em relevo. Então, vou fazer em relevo. E faço um ponto alto. O seguinte, ponto alto em cima de ponto alto. E dessa forma, vamos fazer até o fim dessa fileira. E eu já volto com você. Cheguei aqui no final, só pra mostrar aqui a você como vamos fazer. Esse último foi ponto alto em cima de ponto alto. Não importa, sempre em cima das correntinhas, eu finalizo com um ponto alto. Nessa fileira de pontos altos. Agora, fazemos uma correntinha e viramos. E agora, vamos ver aqui no próximo, fazemos um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo. Um ponto baixo no próximo. Esse ponto é muito bonito. Serve, inclusive, pra usar pra várias coisas que você queira, tá? Então, gente, agora vocês vão dar segmento, fazendo sempre uma fileira de ponto baixo, uma com ponto alto em relevo. Vamos trabalhar fazendo até alcançar o dobro do tamanho do pé do bebê. Esse que eu tô fazendo, tem para um pezinho de nove centímetros. Recém-nascido, até um, dois meses. Então, eu vou continuar fazendo idas e vindas até ter 18 centímetros, que é o dobro de nove. Se você tiver fazendo para um bebê de dez centímetros, o pezinho, você vai fazer 20 centímetros. E assim vai, tá, gente? Sempre o dobro. Então, vamos lá. Quando eu tiver aqui com os 18 centímetros, eu volto pra gente fazer a parte da finalização e costura do sapatinho. Olha, pessoal, tenho agora aqui os 18 centímetros, como eu falei, olha que bonito que fica esse ponto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Você vai colocar a frente para o lado avesso, porque agora nós vamos costurar, certo? Você vai virar, ó, a parte tem que tá pra dentro. A parte que depois vai ficar pra fora, tem que ficar nesse momento pra dentro. Então, vamos agora fazer agora a nossa costura. Você vai colocar ele bem de frente e vamos pegar. Ponto duas laçadinhas do lado de cá e as duas do lado de cá. E vamos começar a fazer nossa costura. Venho aqui, atravesso de um lado e do outro e faço minha costura. Essa parte é toda de costura. Você vai costurar até chegar aqui e depois mais dois dedos, tá, gente? Mais ou menos uns dois centímetros. E aí, quando chegar aqui, eu volto com você. Pronto, pessoal. Chegando aqui, nós vamos puxar essa parte pra deixar arredondado, olha. Você vai puxar um pouquinho aqui, criar esse arredondamento aqui na partezinha de baixo. Depois disso, você vai seguir, se quiser, pode dar um nozinho pra prender aqui seu ponto. E agora, é só seguir costurando do mesmo jeito. Você vai continuar fazendo sua costura aqui na partezinha de baixo, até chegar mais ou menos aqui. Você vai deixar um dedo, dois dedos, um dedo aqui, ó, de abertura. E aí, eu volto. Você vai costurar até aqui. Quando chegar, deixa abertinho aqui que a gente vai fazer junto. Prontinho, pessoal. Chegando aqui. Bom, pessoal, agora essa parte de cima, você vai pegar de pontinho em pontinho, alinhavando toda essa parte aqui de cima. Fazendo dessa forma por toda essa parte, até chegar aqui. Procura pegar por entre o ponto, tá? Que aí dá certo. Vamos lá? Pronto, gente. Chegando aqui, agora é só a gente puxar também essa parte. E criamos também outra parte arredondada. E agora, é só você dar alguns pontinhos aqui, pra não ficar nenhum buraco. Feito isso, você vai cortar seu fio, arrematar. E vamos fazer a parte aqui de cima. Vamos lá? Bom, pessoal, essa parte aqui de cima, nós vamos dividir assim, ó. Você vai contar esse espaço, primeiro, segundo, terceiro. Essa parte aqui vai ficar para a abertura do pé. E essa parte é a frente. Então, eu vou colocar uma, olha. Uma parte, duas partes. Na terceira parte, eu vou já colocar minha agulha aqui. E vou alinhavar, assim como nós fizemos embaixo, toda essa partezinha. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai contar três partes. E vai colocar seu marcador. Uma, duas, três. Então, mais ou menos aqui, você já coloca seu marcador. Essa divisão, gente, é mais ou menos uns quatro centímetros, quatro centímetros e meio, que vai ficar pra frente, tá? E agora, é só alinhavar até chegar no marcador. Vamos lá? Você vai deixar seu fio, hein? Espera aqui, ó. Um lado do fio, você vai deixar ele aqui, assim, soltinho. E vai vir até aqui, como eu mostrei. Agora, pessoal, olha, fica... Tenho aqui os dois fios, hein? Espera. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos puxar. E assim, olha, formamos a frente do sapatinho. Vamos dar dois ou três nós. Vamos agora fazer... Alguns nozinhos aqui. Não muito apertado. Pra ficar arrumadinho aqui. Fiz o primeiro. Vou fazer mais dois nós. E pronto, pessoal. Olha, agora, você vai arrematar, cortar, arrematar esse fio. E já podemos virar o nosso sapatinho para o lado certo. E olha, pessoal, que amor. Bom, pessoal, aprendi aqui o fiozinho amarelo. E vamos fazer fileiras apenas com pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, venho aqui na próxima, faço um ponto baixo. E vamos trabalhando pontos baixos, tá, gente? Em todo o espacinho que você encontrar. Vamos fazer no pontos baixos. Dessa forma. Nessa primeira fileira, todinha. Nas divisões. Também, ó. E aqui. Então, vamos lá, gente. Só pontos baixos por toda essa fileirinha. E vamos trabalhar... Quando você chegar aqui, você vai fechar com ponto baixíssimo. E aí, você vai fazer mais fileiras. Você vai fazer quantas fileiras você queira para o tamanho do caninho da sua botinha. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto para dizer quantas fileirinhas ficaram. Vamos lá? E olha só, pessoal. Prontinho. Eu fiz aqui, olha. Uma, duas, três, quatro fileirinhas. Quatro ou cinco fileirinhas. É o suficiente, se você quiser. Se você quiser um cano bem compridinho, que você possa dobrar também, você pode fazer. Tá, fica lindo. E depois é só arrematar. Aqui eu ainda vou arrematar meus fios. Mas eu já trouxe para mostrar para vocês que lindo, que efeito lindo que o ponto dá. E um resultado lindo e super fácil de fazer. E aí